Felinhos, to get a máxima, análise de quedas, ah, cê gosta, tô ligado, ó, eu deixei onde eu parei, hein, não é o mesmo dia, tá, apesar do casaco, não sei o que, seguir aquele cronograma, mas não é, deixei sem lavar também o casaco, pra manter da forma que a gente tem que estar. HFW Informática pra resolver seu problema agora, imediatamente, seu computador travou, pifou, não sei, tá aqui o contato, endereço aqui na descrição, liga lá, tá bom? Bom, o Romulo ele mente, mas não o tempo todo, ó, às vezes ele fala a verdade, como no e-mail aqui, ó, fala, filho, esse rolê aconteceu em Interlagros, é Romulo mente porque tá escrito mente aqui, tá, não é essa dela, não é, não, esse rolê aconteceu em Interlagros na expedição com o professor Carlos Barça, Carlos Barça, Carlos Barça, um beijo pra você, agora você já, expedição, Carlos Barça, isso é muito bom, parece que, quando você ir à expedição, parece que os caras vieram de barco, não parece? Tipo uma coisa mais, né, uma, é, como que fala quando, ah, meu Deus, regatas, regatas, é, alpagatas, que é o sapato, não tem nada a ver, como que aquele filme, aquele filme que tem lá, que f... Uma hora depois... Mas ficou muito bom esse pessoal traço do Marcelo, né, Marcelo Zé, irmãozão, eu nunca tinha andado ali, e essa foi minha segunda bateria, deu bom, hein, pneu traseiro, Madzeller K3, 25 libras, pneu frontal, é slick, 32 libras, ambos quentes, Porra, meu filho, nós temos aqui um, era mais velha também esse slick, e aqui temos, é, um, o slick, ele funciona diferente do K3, tá? O K3 é como se fosse o SP, e o slick, dependendo do modelo, ele vai funcionar, é, um pouco, mais, macio que o SP, Mas, dependendo do momento, ele chega um ponto que ele mantém, porque tem um novo slick, que é pra traquileta, não sei o que, Mas ele é meio durinho, e ele não é igual um slickoso, luxo, entendeu? E, então, slick e K3, eu não sei se é uma boa combinação, tá? Mas, bom, enfim, ambos quentes. O lado ruim da história, foi que meu semigrão entortou, porém, consegui substituir e não perdi nenhuma bateria. Fica com o vídeo. Professor Carlos Bastanas, com a expedição, eu vou adiantar, porque aqui é o café, ele vai cair lá no lago. Mas, vejamos aqui uma coisa, deixa eu saber um negocinho aqui, antes, não sei lá. É. Uma das coisas que é muito importante em interlagos é acertar o traçado, tá? O traçado, quando ele não tá no esquema, a pista não ajuda muito, e ela pode te derrubar sim, beleza? Então, traçado é primordial. E aqui, ó, o que acontece? Que é onde vai dar o BO. Você faz longe da zebra, com a mão no freio, perde a curva, e aí a frente fecha e vai embora. Então, aqui era necessário você estar mais perto da zebra, certo? Igual aqui, ó. Aqui, por exemplo, você fechou antes, ó. Você fechou bem antes, não consegue trazer mais, porque já tá inclinando quase tudo aqui. Então, tinha que trabalhar mais o corpo, certo? Soltar um pouco o freio, pra deixar girar, o giro tava bom aqui, ó. Dá pra cair uns oito, ó, que sim, por mais que as seis antigas lá é meio mortas, mas dava pra cair. Você fechar um pouquinho mais o SS e retomar a aceleração. Então, o corpo mais pra fora, deixa, toma. Então, no largo, por exemplo, você tava mais distante que isso. Então, a pista de interlagos, ela é grande, só que você deixa ela menor. E aí, você no desespero, freia e quer trazer a moto já inclinada. Então, a frente fecha, vai embora, ó. Essa redução, também, você pode fazer um pouquinho mais, menos agressive, né? Tá muito... Vai mais tranquilinho, né? Caso um pouquinho melhor essa redução, ó. Ó, longe, ó. E aqui, na primeira perna do largo, existe um Bumper. Então, se você passa a freandada, ela dá aquela... Aí, você entra em desespero, solta o freio e volta. Ela já era. Tem um Bumper aqui novo em Interlagos. Eu senti desde a primeira etapa já. E ele fica bem aqui, ó. Então, você tem que passar aqui, ó. Não passou aqui, já era. Você pega o Bumper. Por isso que a suspeição tem que ter um trabalho pra assimilar esse Bumper. Ou, você vai fazer igual você fez aqui. A frente fecha, vai embora. Ó, e tinha giro, tá vendo? Tinha giro. Só que aí você traz mais frenando. Não entra no ponto certo. Fecha. E já era, tá? Vocês têm que pensar no seguinte. Vamos lá. Se você freia e você não dá tempo da suspensão aliviar, por mais que aí você bate a foto e tá lá. Opa, mas faltou dois dedos de fim de curso, tá? Mas como que tava a regulagem? Você já viu a minha como desce? Isso é uma coisa preferência de cada piloto. Mas, às vezes, o teu fim de curso tá dando esses dois dedos. Então, você fala, não, mas sobrou o suspeito. Não, não sobrou porque ali é o teu fim de curso. Então, pensa no seguinte. Você tem que olhar a moto como se você estivesse vendo ela de lado, a suspensão, não de frente. Imagina que você tem que tirar a cabeça e ficar assim, ó. Então, eu freiei. Putz, consumir curso. Consumir curso. Dá pra entrar freando do jeito que eu tava aqui na frente? Não. O que você tem que fazer? Aliviar um pouquinho pra manter o trail brake, pra manter a direcionada mais um pouquinho mais alta, pra daí ter curso de suspensão pra poder inclinar e entrar. Se você manter do jeito que tava e vem, 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 vem e entra, a chance de você perder é muito grande. Então, aí o que vai te ajudar? A calibragem ideal também te ajuda nisso e a suspensão também te ajuda nisso. Só que aí, no caso, o jeito que você mantém e tenta, chega o quê? A suspensão tá espremida, o pneu já desceu tudo que tinha, ela vai fechar porque não tem mais o que solicitar. Entende? Então, é isso que você tem que fazer. Pensar que você furou tudo, putz, não vai dar pra entrar nessa força. Então, alivie um pouquinho, aí você consegue subir um pouco a moto. Você nem percebe aqui, mas olha, dá uma aliviadinha, aí você tem curso de suspensão pra entrar. Isso é muito importante. E o traçado ideal? Fora do traçado, pista geralmente vai estar sujo, ou ela não é positiva e ela te derruba. Então, presta atenção nisso. É importante que vocês vão pras pistas. Primeiro ponto é entender o traçado. Depois você vai entender a marcha que você vai usar. E aí, depois de andar uns 3, 4 traquedades, você vai se preocupar em baixar o seu tempo. Porque daí você vai ter um pouco mais de segurança. O que eu vejo hoje? A galera, por exemplo, mesmo capoava. E não é só. Qualquer escola. Você não anda mais. Dá símbolo de bateria e caiu alguém. Se 2 minutos caiu alguém. Caindo o nego demais na pista. Por quê? Teoricamente falam que é seguro. Então o cara vai lá, esbanja. Também não sabe nem o que tá fazendo. Só fica preocupado em virar o tempo. Ou tentar seguir o cara que não tomava na estrada, mas na pista vai tomar. E aí se mata e cai. Então, vocês estão muito afoitos, sabe? Não tô falando que é o teu exemplo aqui. Mais um pouquinho, né filho? Carlos deu aquela passada. Você falou, pô, expedição Carlos Barcelos. E ó. E já é. Então cuidado com a expedição Carlos Barcelos. Carlos Barcelos tá lá pra te orientar. Na hora que ele te passa, não é mais a expedição. É o quê? Carlos Barcelos Racing School. É o momento de aprender. Tá? Então às vezes não tá dando pra chegar nele, mas dá pra você ganhar como ele tá fazendo. Maravilha? Tá bom. Vamos pro próximo e-mail. Tio Guedinha. É nóis. Hoje eu tomei o Palmas. Hoje eu tomei o Palmas. Hoje eu to palmas aqui. É o seguinte. Rafael Reis Provence. Nós estamos no sul. Estamos no sul, caraco. Do sul pra São Paulo e eu vou voltar pro sul agora. Tá aqui, ó. Grande Durval, tudo certo? Feio. Segue meu vídeo da última queda. Já teve outras. KKK. Vocês estão se divertindo porque vocês estão caindo. Eu não tô entendendo. Vocês querem chegar. Autódromo de Tarumã. Vem a mão. Regançando. Quando você vai vir andar aqui, filho? Então, filho, eu preciso, né? Preciso. Agora, quando? Essa é a pergunta. Mas eu vou. Carlos, você já... Eu falo com o Carlos faz uns dois anos já de ir mais até. Não sei nem o que falar. Não sei nem o que te desculpa dar. Não tem nem mais desculpa dar pra falar. Não tem mais nada. Mas eu vou. Ano de CBR 600 RR ano 2011. Luxuosamente luxo. Ele não colocou isso pra tu falar, porque a CBR é um brinco. Mas falta preparar a suspeição pelúcia. Uso Super Corsa. 180 atrás, com 26 libras no pneu traseiro e 30 no dianteiro. Use o cobertor de pneus. Aí. Então é quente. Tá luxo. O dianteiro pode subir mais. O dianteiro, eu já falei aqui, minimal. 31. Eu tô usando agora 34. É. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou calibrar no próximo desumo da etapa, porque eu vou calibrar e vou sair direto e você vai ver. 30. A ideia era acompanhar meu colega Lerobox. Sred 750. Essa ideia é maravilhosa. Mas a ideia era ver pra poder acompanhar, é melhorar. Então tudo bem. E tem que ter. Tem que ter o clube do gato. Tem que ter o clube do gato pra você poder acompanhar. Mas como pegamos um certo trânsito, que é o que tá acontecendo na pista, porque tem muita gente pra pista, tem que fazer. É... Acho que acabei perdendo a concentração. Então, engessando. Lembro que retardei a última freada, já no meio fora traçado, para passar uma GSX-S1000, acho. De rua. E acabei perdendo a entrada da curva. Enfim, acredito que devia ter tentado me jogar para fazer a curva. O que acha? Não sei, vou ver aqui. Sinceramente, eu não vi seu vídeo ainda, mas eu vou ver. Se tem que se jogar. Então, você vai ver. A câmera ficou meio baixa. Mas eu acho que dá pra ver a situação do piloto. Depende, Rafa. Quando fica muito baixa, eu não sei. Putz, é que a hora que a GoPro no capacete, ela é mó traíra, né, velho? Porque às vezes você acha que acabou e não tá. E você carena. Você ficou olhando assim. Ficou bom aqui. Aí ficou reto. Não ficou. Fica com vídeo. Cara, eu só consigo ver as manhã da pista. Vamos lá, Rafa. Tá muito bom, cara. Esse seu video-board é até pra evoluir bem assim, meu amigo. Eu não sei nem onde tá seu brother aqui, Rafa. Agora sim. Você botou um EVA pra botar o capacete? É isso? O que tinha ali? Tá encaixando o capacete? Pô, interessante essa ideia. Mas acho que... Tá longe aqui da curva 1, hein? Mas aqui tá certo a saída. Não ficou boa a entrada, mas a saída tá boa. Não consigo ver nada, Rafa. Não sei se você destruiu aqui. Cadê seu brother, velho? Olha seu brother aí, vamos lá. Uma SREF. 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 Deixa eu ver se conseguiu de jeito nenhum. Vou levantar a TV aqui pra ver assim. Não dá pra ver, velho. Putz, aí sim. Seis da tarde. Trânsitos frenéticos na pista. Aqui é 1 a 10, não é? 1 a 6. Para os traseiros a gente vai balançar 10. É 10. É 1 a 10. Vou levantar a TV mais um pouco. Esse costume de chegar lá em cima. Ó, por dentro. Ai! Longe da zebra. Longe da zebra. Não, então. Mas esse traçado mesmo que você tivesse se jogar, filho. Tá muito longe, entendeu? Tá ruim. Tá assim. Ai, mas rapaz. Lá a zebra aí. Essa zebra tá boa, mas... Não tá dando, tá boa. Eu vou adiantar. Mas por enquanto parece que ele saiu o traçado certo, hein? Então tudo bem, então. Onde passou? Ah, não. Muito longe. Não tinha nem o que fazer, filho. Aí duas coisas, filho. Ou você mata a volta, certo? Não inventa, mata a volta. Perde o brother mesmo. Mata a volta, espera. E faz a segunda próxima. Ou passou, já vem pro traçado. Sabe? Ah, depois o cara vai te xingar lá. Ô, você me passou e fechou. Véio, mas pelo menos você não me dá uma desce, entendeu? Você não passou ele dentro da curva. Você passou ele na entrada de curva. Num espaço de reta. Não foi dividindo uma curva. Então dava. Mas assim, eu não me jogaria ali, não. Não tava. Tava totalmente fora do traçado, tá? De novo. Traçado na pista é tudo. Não adianta tá, só porque tá na pista, tentar explorar mais com as fotos e tal. Porque dá besteira, entendeu? É isso, filho. E levanta mais essa GoPro pra gente. Análise de quedas, JL94. Antes de começar, eu quero dar um parabéns aqui. Você ganhou o primeiro lugar na redação. Muito bem. Redação completa. Temos aqui título, introdução, três linhas de um pouco de conversa, conclusão. Ou seja, a dissertação está correta. Meus parabéns. São e-mails assim que me anivam, me motivam a ler, porque são completos. Tem muita informação. Então, olá, Durval, tô Guaidinha, me chamo Jones Mar. Ou seja, é um John is Mar. Ou seja, João é Mar. Então isso é muito importante você saber. Jones Mar. Sou de Barueri, SP. Sou seguidor do seu canal e ando aprendendo muito com você. Apesar de não parecer que aprendi muito. KKK, entre parentes. Venho a cada dia melhorando um pouco minha pilotagem e espero conseguir um macacão em breve. Então você tá fazendo isso aí de calça jeans, jaqueta, o kit. Vamos fazer isso já, né, filho? Vamos conseguir um macacão, mas vamos lá. Pra poder fazer umas aulas com você no autódromo. John is Mar. John is Mar. Por favor, velho, vamos lá comigo. Vai ser to get a massa, vai ser top, vai ser to get in. Eu sou daqueles que andam de jeans. Olha, eu acabei, eu nem li. Tá aqui, jeans e Mizuno que você tanto apoia. John is Mar. Vamos lá. No seu vídeo a seguir tem uma série de erros. No vídeo a seguir tem uma série de erros. Mas o susto que poderia ter me levado à queda foi ali pelo CD5. Vim um pouco rápido. Quando eu percebi a areia na pista, tentei não fazer a curva inclinando. Fazer a curva inclinando para ter mais ar de contato. Luxo, reduziu ao máximo o que pude, mas a cabeça escorregando um pouco e invadindo a pista oposta. Mano, salve para a galera do SP Riders. Au! Tá aqui, ó. Moto Ninja 400 de estoque. Pelo dianteiro. Rosso 2. 110, 70. 28 PSI quente. Manual 28. Pelo traseiro. Rosso 2. 150, 70. 26 PSI quente. Manual 32. Eu não quero saber do manual. A calibreta está muito boa aqui. Meus parabéns. Espero poder fazer um upgrade para o Rosso 3 em breve. Luxo. Desculpa a qualidade do vídeo, gravado com o celular, apresenta o seu lindão. Pode ficar à vontade para apontar o que quiser para apresentar o vídeo algumas vezes assim. Eu sou melhorando a atenção nas próximas semanas. Segue o link do vídeo. O vídeo. Eu vou colocar só o final, tá filho? Eu sei que você quer uma análise. Eu assisti e confesso. Dá para melhorar. Calma, calma. Vai tranquilo. Tchau, Nismar. Vai tranquilo que você me inventa e dá problema. Vamos analisar isso aí. João, detalhes que me chamam a atenção aqui que eu gostei. Legal aqui. Aqui, essa é uma curva que os caras gostam de errar. Legal no sinistral com o carro. Bacalai. Tem que fechar um pouquinho mais isso aí. Tem que trabalhar isso. Verão, Johnismar? Mas não foi ruim, tá? Espanhamento de motor natural. Pera aí. Vamos passar para não ter aquela passagem que a galera reclama. Ó, bosta. Cavalo. Isso aí é ruim também, tá vendo? E aí o ponto é aqui, ó. E isso é complicado, velho. Porque, ó. Qual que era o certo aqui, filho? O que eu faço quando eu vou andar? Lembra do vai e volta? O confere na pista? Para quê? Para entender onde está as situações. A bosta ali, isso aqui, aqui e tal, não sei o quê. Para quando eu chego nesse lugar, eu reduzo totalmente. Passo no trecho limpo e depois volta a brincadeira, entendeu? Então, este confere de estrada é importante. Não ser surpreendido por algo que já está ali. Por isso que eu falo para vocês, olha, eu brinco em setor. Por quê? Porque eu vou lá, dou um confere, vai e volta, não sei o quê. E mesmo assim pode acontecer alguma coisa, porque rua é rua. Só que não dá para chegar e vir no grifo máximo e deixar para o inesperado. Porque isso é uma coisa que é possível evitar. Eu já falei em várias missões de ouvida, em várias coisas que eu falo. Confere antes do lugar que você vai acelerar. Não conferiu? Não dá para entrar seco. Mas aqui, por mais que você fez bem, porque você entra inclinado aqui nessa areinha, é lona. É lona. Só que aí aqui, passa a pistola, pode ver o carro, Johnny's dead. Então, vamos ser Johnny's marco. Então, a situação aqui, areinha, tal, não sei o quê. Aqui, passa freando inclinado, fecha a frente e já era. Então, dá aquela escorregadinha, lógico. Não tem jeito, passou na areia, frenando, por mais que tenha ABS, o caraca, esquece. Esquece. Levanta a moto para abrir a área de contato do pneu. Para aumentar a área de contato do pneu e você passa a nele. Só que, olha só, aqui tem ponto bom para passar. Se você já tivesse ganhado, por que você estava aqui, se você devia estar aqui? Certo? Aí tem uma marquinha aqui. Estava aqui no meio. Primeiro que aqui já está errado. Você tinha que estar aqui. Certo? Então, traço errado e não fez o confere. Fica atento a isso. Beleza, filhinho? Próximo e-mail. Ó, Wagner-San. Chama a gente lá. Fala, professor do Valenha. Tranquilo? Analise essa queda, quase morte de ninjinha. E os caras riam. Os caras riam. Está perigoso isso aqui. Ó, não estava em um dia muito confiante. Perfeito para se leilar quando a confiança não vem. Mano, a galera que jogou o 64 ou mesmo ia nas casas arcade, tinha uma na Paulista, velho, que você descia, tinha lá uma fliperama. Porra, era demais isso aqui. Você pegava o ônibus colar e a mina ganhava, você ficava com o troféuzinho. É o top speed dele de 198, hein? 198. Fiquei olhando para o painel e esqueci da curva. Maravilhoso. Quando eu vi, já estava em cima, sem muito o que fazer. Deitei o que deu e vi que não ia conseguir fazer. Quando eu voltei ela um pouco e chamei no freio. Pneus Diablo Rosso 2, medidas originais. Não tinha calibrado os pneus no dia. Mas é tudo certinho, hein? Tudo certo aqui. E como estava parada, acho que estava com uns 28, 30. Ah, então você também consegue ter a telepatia de saber a calibragem que estava lá mesmo parada. Isso é muito bom. Então, observação. Eu conheço a estrada. O que é com o vídeo? Perceba o gatilho. Meu Deus do céu. Aqui ligou. Bom, vamos primeiro falar dos equipamentos de segurança que são os melhores que tem. O que você deve usar? Um minutinho. Bom, uma boa calçadinha desconfortável, certo? E um casaco aí para você poder curtir. Esses kits são muito bons. Isso aqui já não aconselho muito. Macacão, então esquece. Aqui sim você tem. Aqui sim você tem. E lembrando também, um bom tênis, hein? Aqui sim. Aqui sim. Certo? Para ficar confortável, poder acessar bem o pedalzinho, né? A extorsão que tem, tá vendo a extorsão? Olha a extorsão que tem, tá vendo? Tudo bem. Mas, para muitos, o importante é o quê? Às vezes o cara não liga. Até às vezes o vídeo meu, tinha vídeo meu que o cara chegava e falava assim, Pô Durva, cadê a luva, hein? Pode ser uma dessa aqui, ó. Mas tá com a luva, tá protegido. Eu posso sair de cueca e com luva, porque o cara tá com a luva, tá protegido. Então, já sabe também. Às vezes não tem o equipamento, a luva, nossa senhora. Meu Deus. Bom, então, todo mundo trajado no esquema correto aqui que eu falei, pronto para se aventurar, né? Uma maravilha. Vamos lá. É, mas o equipamento tá caro, tá, não sei o quê. A moda não? Como é que tá o trezo dos olhos? Tá baratinho. A edição, a edição um pouco, a edição, a edição uma tocada mais conservadora, né? Apenas a abertura de perna, certo? Aquela tocada mais, pêndulo mais, né? E já era. No churrasamento. Ó, 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 ó. Ixi, deu por dentro, já era. Já era, deu por dentro no estilingue. Já era. Vamos ver se vai pegar. Vamos ver aqui. Ai, tá no traço. Ai, pirulitos racing. Ai, sim. Paralela. Caraca. Ai, que ultrapassagem útil. Super tranquila. Rapaz. Vai que vai. Olha o giro, o giro. Vai que vai, vai que vai. Vamos embora, vamos embora, bora, 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 bora. Bora. Aquela redução tranquila também. Quase o vidro tá caindo no nosso colo aqui. Olha. Isso é flex, né? Carinho nela, irmão. Carinho. Esse bagulho não tem vida não, bicho. Olha. Ai, filho, cego, louco. Preciso se caltar um pouco mais. Nossa, aqui foi o seguinte, hein, mano. Cadê? Espera aí. Olha. Cadê o... Chegou a sua hora. O livro chegou a sua hora. Ó. O livro chegou a sua hora. Passou ali. Wagner-san. Não. Não é agora. Malandro. Filhinho. Mais um pouco se caltar a mais. Aqui você ia ver o top speed do Nossa Senhora. Meu Deus. Ai. Achei me lembrou o Eduardo Full Speed. Nosso querido astronauta. Também tava com a ninja também. Veio, 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 veio. Na deliciosidade, irmão. Tava chegando a curva e ele falou. E uma dormida falou. Paga com. Puxa. Chegou a curva. Passa reto. Aqui foi bom, né? Concentrou no top speed. Pra ver. E aí, esqueceu de olhar a estrada, a curva, aonde eu tenho que ir, né? O olho, aonde eu vou. Certo? Então aqui foi uma desatenção que podia ter custado caro, viu, filho? Bom, filho. Ainda bem que você conseguiu controlar ali. Que não tinha nenhum carro passando. Mas, mano, se concentra na pista, na curva, aonde você tem que ir. Pra não dar esse BO aí. Viu? E assim, quando eu for espancar também, não vai no rolê inteiro espancando. Fez esse trajeto aqui, espancou, dá uma aliviadinha. Não fica o tempo inteiro que isso conserva o motor. É bacana. É uma dica minha. Se for útil, aproveita. Se não for útil, descarta. Vamos pro próximo. André Moreira. Salve, Durval. Tá salvo. E vai ficar salvo aqui. Porque você já sabe. Eu vou deixar esse pro próximo análise de quedas. Que daí você também fica com o velho comigo. E eu espero que você tenha gostado desse aqui. Certo? Aproveita as coisas que eu tô falando. A gente dá risada, tá? Mas aproveita o que eu tô falando pra vocês. Quero pra vocês pilotarem mais seguro. Pra vocês ficarem vivos e curtirem o rolê. Esse é o mais importante. O intuito aqui desse quadro, a gente se diverte. Eu adoro fazer esse quadro. Um dos quadros que hoje no meu canal é o mais animal. Só que, pô, tem que servir pra você evoluir e não se matar. Esse também é essencial e é o principal. Maravilha? Então eu aguardo o próximo análise de queda. Filho, curte. Se inscreve. Compartilha esse aqui. Que esse é aquela aula gratuita luxo. E é nóis. Eu aguardo o próximo. Au! Volto com o André Moreira. Não sei se comer um casaco. Mas com o André Moreira eu volto.